Ehehehehehehe Errou! Morri! Estou ganhando por 1 Isto vai mudar Eu irei ganhar por 2 O inimigo está controlando nossa posição estratégica Não! Não! Eu falei que ia ganhar por 2 Agora é só ficar campeirando na base Não! É 3 segundos Vai granada! Vai! Pokebola! Não mais posições do que o inimigo GANAAA Amazei! Gol, Cruz Ahahahah! Ahahahah! Como você?